DJ Mildo, esse sim faz a festa Mãe, fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar, ter um chá de cama Como é que não cama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é ruim na cama É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixona, se prepara por suprimentos DJ Gustavo Se se apaixona, se prepara por suprimentos DJ Gustavo Se se apaixona, se prepara por suprimentos DJ Gustavo Gustavo